E ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada tenho Oh, tu és canto, oh Senhor Tu és signo de louvor Oh, em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás no céu pra nos buscar Pra sempre